Você se lembra das sete chances da Nananina? Se quer aprender algo novo e não sabe como ir até o final, se dê sete chances. E quem sabe... Uau! Sete chances, vem aí! Eu vou tentar não desistir! Venha junto ser original e quem sabe... Uau! Sete chances para... Nova série, 15 de maio. No Discovery Kids e também no Discovery Plus.